Música E eu falei 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 Menino tanto falava Como ele se mexia Foi fazer jogo de Angola Tocando Santa Maria E eu falei Menino mal tocou Sem parar Capoeira não entendeu Tem que ouvir o que que há E eu falei Menino mal tocou Sem parar Capoeira não entendeu Tem que ouvir o que que há Capoeira é capoeira Seja Angola ou regional Tem que ouvir o que que há É genuína brasileira Não tá de se libertar E eu falei Menino mal tocou Sem parar Capoeira não entendeu Tem que ouvir o que que há E eu falei Menino mal tocou Sem parar Capoeira não entendeu Capoeira não entendeu Tem que ouvir o que que há Capoeira não entendeu Deixa dessa valentia Capoeira é amizade Não luta de covardia E eu falei Menino mal tocou Sem parar Capoeira não entendeu Tem que ouvir o que que há E eu falei Menino mal tocou Sem parar Capoeira não entendeu Tem que ouvir o que que há E eu falei Tem que ouvir o que que há E eu falei Menino mal tocou Sem parar Menino mal tocou E eu falei Menino mal tocou Sem parar Capoeira não entendeu Tem que ouvir o que que há E eu falei Menino mal tocou Sem parar Menino mal tocou Menino mal falou Tem que ouvir o que que há Eu falei Menino mal tocou Aqui